Olá, pessoal! Nesse vídeo eu selecionei 10 séries mexicanas para a gente poder comentar e assistir. A gente fala muito sobre novelas, a gente fala muito sobre novelas mexicanas, mas séries... Eu pergunto a você, vocês já assistiram séries mexicanas? Às vezes a gente está muito acostumado a determinado estilo e às vezes deixa passar outros, né, que comecei a pesquisar sobre eles. E as séries, elas são um pouco mais curtas, né, do que as novelas mexicanas e seguem alguns temas, né, eles abordam alguns temas que às vezes não estão acostumados a abordar nas novelas e eu achei interessante justamente isso, a gente conhecer. E por isso eu fiz uma lista aqui para a gente poder comentar. A primeira que indico para vocês, para a gente poder estar, né, nos próximos vídeos, né, trazendo a série Dois Lagos, essa série é de 2017 e traz no elenco Matias Novoa, Cecília Pinheiro, Ariana Pong e a série Dois Lagos, ela acompanha a história de três famílias. Ela não centra apenas em um personagem principal, ela vai comentando sobre elas e vários personagens vão interagindo ali. E essas três famílias, elas são diferentes e que habitaram uma antiga fazenda ali no México em diferentes épocas. Então, assim, a gente vai ver períodos como 1944, 1975 e 2016. Além de viverem na mesma casa, todas compartilham a presença de um espírito de uma menina que desapareceu misteriosamente em 1944, deixando um rastro de mistério em torno do seu sumiço. Por isso que eu falei, temas mais, assim, de mistério, de, né, de assombração, de situações que a gente não vê tanto em novela. Então, nessa série a gente vai ver casos, né, situações sobrenaturais, né, situações que acontecem nessa fazenda e a gente vai desvendando esse mistério. Eu achei interessante a gente comentar depois sobre ela. Uma outra série mexicana é Dois Lunas, essa série é de 2014 e conta no elenco com a atriz conhecida da gente, que é Bárbara Mori e Leonardo Sibalia. A trama de Duas Lunas gira em torno de Bruno Freeman, que quem interpreta é Leonardo Sibalia, que é um empresário musical mexicano que retorna ao seu país natal após vários anos na Califórnia. Buscando recuperar sua filha, Ana, de 9 anos, de um trauma que a deixou muda desde a morte da mãe, Bruno contrata a psicóloga infantil Soledad, que é interpretada por Bárbara Mori. Ela é muito charmosa, mas recatada. Então, ela mais tarde vem a conhecer Luna, que fisicamente é muito idêntica à Soledad. Então, ela leva uma vida oposta a ela, que é uma DJ descolada. Mas, né, nessas noites underground da cidade do México, acreditando que se trata de duas irmãs gêmeas há tempos distanciadas, Freeman nem desconfia que Luna e Soledad são a mesma pessoa. Então, é interessante, tanto pela atriz, como também por essa história, né, assim, esse mistério, tentar descobrir o que é que acontece com essa mulher que tem essa dupla personalidade, vamos dizer assim. Uma outra série que encontrei, essa é de 2019, é El Dragón, com Sebastián Rulli e Renata Nomi. O último dragão vai acompanhar a história de Miguel Garcay, interpretado por Sebastián Rulli, que é um homem que, por causa de sua atratividade física e misteriosa maneira de ser, instiga quem o conhece. Ele acredita que tudo gira em torno dele e ninguém pode se opor aos seus encantos. Além de atraente, ele é inteligente e um empresário de sucesso nos negócios. Para Miguel, tudo parece levá-lo ao topo do mundo, mas sem saber, seu pior inimigo será a sua ambição. Outra série que coloquei na lista, essa é a histórica, é Hernán, de 2018, que conta no alívio com os atores Oscar Reynada, Vitor Clavijo e Michel Brown. A história, ela se passa no México, em 1519, quando Hernán Cortés, que era um diplomata, com uma certa ambiguidade moral e gênio militar, chega ao país, as culturas contrastantes dos colonizados, do colonizador, entram em choque. Então, a gente vai ver as diferenças culturais, a gente vai ver os conflitos, o que é que aconteceu um pouco nessa história do México, quando os espanhóis, eles chegam e dominam. Então, assim, eu achei muito interessante mesmo a gente comentar essa série depois. A outra série que indico é La Casa de las Flores, essa de 2018, na história, de um dia para o outro, o dono de uma bem-sucedida floricultura descobre que sua amante, em longa data, morreu. E por isso, ele decide levar seus filhos para morarem na casa ao lado de sua atual esposa e família, que ainda não sabiam do tal caso extraconjugal. Então, depois da revelação, vários outros segredos vêm à tona e eles terão que se esforçar para esquecer os problemas e perdoar uns aos outros. A gente vai ver muitos conflitos sentimentais, problemas, traições, amores. Então, assim, eu achei interessante a gente conhecer também essa história. Uma outra série, essa me chamou a atenção por causa da atriz, que é Ingovernabler, de 2016, com o Kate de Castillo. E aí vem outros personagens, outros atores, que ela interpreta a primeira dama do México, que é uma mulher tempestuosa, capaz até mesmo de matar um presidente para atingir seus objetivos. Então, ela planeja tornar seu país um lugar melhor para todos e seu primeiro passo é assumir uma luta em prol da paz. No entanto, os desafios começam a aumentar quando ela perde a fé em seu marido, que é o presidente Diego Nava, interpretado por Erick Heisser. Então, a gente vai ver conflitos, a gente vai ver situações políticas, como é o governo. Então, assim, eu achei interessante a gente também colocar ela na lista. Outra série, essa daqui, me chamou a atenção. Foi Monarca, de 2019, contando com Irene Azuela, Juan Manuel Bernal e Osvaldo Benavides. Nessa história, Monarca acompanha Ana Maria Carranza d'Ávila, que é Irene Azuela, que interpreta, que depois de 20 anos retorna ao México para assumir o controle do império construído por sua família. Graças ao sistema corrupto do país, os Carranza conseguiram fazer fortuna no ramo da tequila e se tornaram cidadãos muito influentes. Mas tudo se complica quando um dos membros do clã decide expor os escândalos e os segredos por trás de tanto sucesso. Então, a gente vai vendo aqui vários mistérios, vários conflitos durante essa história. Agora, vou indicar uma que é Mulheres Assassinas. Elas são vários episódios com mulheres diferentes, com atrizes diferentes, e tem muitas temporadas. Então, essa é de 2008 a 2010 e conta no elenco com várias, várias atrizes bem conhecidas, como Letícia Calderon, Irã Castilho, Alejandra Barros, Lúcia Mendes e Tati Cantoral, Verônica Castro. E aí vai. É uma série que apresenta o lado negro das mulheres, que tendo sido submetidas a maus-tratos, abusos, e que acabam tornando-se assassinas. Então, a gente vai ver histórias das mulheres mostrando os motivos que levaram elas a se tornarem, de tomarem decisões e cometerem atos que elas vão acontecer, que vão acontecer ao longo da trama. Outra série que eu achei interessante foi O Escuro Deseu, de 2020, com Maite Perroni, Alejandro Speckler e Eric Reiss. Em Desejo Sombrio, que é o título que é dado em português, conhecemos a advogada e professora universitária Alma Solares, interpretada por Maite. Alma é bem sucedida e casada com Leonardo, que é Jorge Pousa, um dos juízes mais respeitados do país, com quem tem uma filha, Zoe. Apesar das aparências dizerem o contrário, Alma se sente infeliz e tem certeza de que está sendo traída pelo marido. Ela decide passar por um tempo na casa de Brenda, uma antiga amiga, e na experiência de conseguir esclarecer as ideias, entender o que se passa em sua vida pessoal, e durante um passeio Alma conhece o jovem Dario, e aos poucos os dois desenvolvem uma intensa paixão. Então a gente vai vendo uma história com traições, com romance, e o que me chamou a atenção para assistir foi a atriz, Maite Perroni. Então, e por fim, vem a série Por Amar Sem Lei, que essa série vai de 2018 e 2019, no elenco Ana Brenda Contreras e Davi Zepeda, que são dois atores bem conhecidas das novelas mexicanas. Essa é a história de dois advogados especializados em direito da família, Ricardo Bustamante e Alejandra Ronser. Então, depois de terem se desiludido amorosamente, e o amor ele ter perdido, a força, né, diante de todo, de tanto divórcio, eles ainda acreditam em encontrar o amor verdadeiro. A história começa quando Alejandra está prestes a se casar com Carlos, que é uma advogada especializada em direito da família, mas o que seria o dia mais feliz da sua vida tornou-se um pesadelo, porque quando ela chega da igreja para se casar, eles levam o seu noivo preso, acusado de assassinato. Então, assim, eu também achei interessante colocar por causa dos atores, e para a gente poder estar assistindo e comentando. E vocês, já conheciam essas séries mexicanas? Deixem aí nos comentários quais séries vocês já assistiram, se vocês já tinham assistido séries mexicanas, e quais vocês gostariam de ver e ser comentadas aqui no canal. Bom, é isso. Em breve estarei trazendo muitas outras novidades aqui no canal e comentando muitas outras séries e trazendo indicações. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!